Luiz, professor, você comentou sobre não gostar de ficar muito atrelada a commodity, a Klabin não entra na situação? Ótima pergunta, obrigado eu que agradeço, vamos lá e aí eu já entro ali para a próxima da Klabin com relação a Klabin por que não entra nesse ponto? uma das coisas que eu comento se você pegar as primeiras análises da Klabin, a primeira coisa que eu falo é isso, o que eu gosto dela, diferente da Suzano é justamente o vínculo não tão forte com a commodity celulosa a Klabin tem ali se não me engano 30% do EBITDA que vende celulosa o restante é embalagem craft line, papel cartão e por aí vai papelão o produto com valor agregado a embalagem não funciona da mesma forma que a commodity, certo? não é só uma questão de precificação mercado internacional aquilo ali envolve desenvolvimento de tecnologia para uso daqueles papéis para embalagem X, embalagem Y e por aí vai, e a gente tem um mundo que está mudando cada vez mais tentando fazer um movimento de embalagem e de uso único para embalagem sustentável por que que me agrada, Klabin? primeiro, esse vínculo já era bem menor da operação com a commodity pura desde lá de trás tá? grande parte da commodity é justamente usada para produção de papel de embalagem cartão craft liner e por aí vai que eles têm esse é o ponto um o ponto dois é que enquanto estávamos comprados ali a operação foi fazendo mais esforço para justamente ir mais nessa direção então a gente tem a primeira máquina de craft liner em ramp up a primeira máquina da Puma 2 a gente tem a primeira estou muito longe acho a gente tem a primeira a segunda máquina em papel cartão mais embalagem e a gente acabou de ter aprovado uma máquina de papelão ondulado certo? então assim todo o trabalho da Klabin de ser a parte a ponta vendedora de ativos com valor agregado já e não só o vínculo com a parte de celulose tá? e aí você você fala ali ah mas pô a M Dias Branco também ela não vende trigo ela produz com base no trigo sim só que a M Dias Branco não planta o trigo certo? a gente produz a celulose do zero a gente tem floresta e por aí vai certo? o que reduz consideravelmente a nossa dependência de compra de terceiros por exemplo de madeira então o preço da madeira oscila pra gente não é uma diferença tão grande porque a gente tem uma cacetada de florestinha nossa já comprada que garante uma estabilidade no nível operacional certo? então essa é a grande questão eu não tô ali vinculado a comode celulose tô ali muito mais vinculado a embalagem sustentável que é algo que tem um mercado crescente cada vez mais é muito diferente essa é a parte que pega e aí